Nós vamos agora a um contato com a repórter Anália Bart, que está em Capão da Canoa e tem informações do litoral gaúcho. Boa noite, Anália. Boa noite, olha, aqui em Capão da Canoa, ar muito gostoso, brisa agradável, tá bom ficar aqui na praia. Bom, o carnaval tá chegando, aqui as lojas já estão vendendo fantasias, os veranistas comprando suas fantasias, se preparando para a folia no final de semana. Mas só tem um problema, né? Por exemplo, pessoas que juntam seus carros para fazer uma festa particular de carnaval. Não dá. Essa é uma das ocorrências ambientais que a Operação Golfinho tem registrado, aliás, já são mais de mil ocorrências ambientais desde dezembro, o início da Operação Golfinho. Nós estamos aqui com o Capitão César Augusto Chaves, comandante do agrupamento ambiental da Operação Golfinho. Quais são os tipos de perturbações ambientais ou crimes que vocês têm que verificar diariamente? É uma boa noite a todos, né? Basicamente, os crimes mais incidentes nessa época do ano são a pesca predatória, né? A questão da perturbação do sossego, esse que tu falaste agora, que são dois, três carros, às vezes mais até, que ficam na beira da praia ou até nas ruas, com um som extremamente alto, né? Então, a gente já, este ano, já foram mais de 22 apreensões de veículos e orientações, né? E que tem incomodado bastante o veranista, né? Outra situação bem comum que a gente tem que encontrar, que é redes, né? Na beira da praia. E isso já houveram, anteriormente, vários acidentes que levaram até a óbito. Este ano, a gente implementou, então, a operação, através do Mar Seguro, né? A Operação Varredura, né? Que nós viemos de torres à cedeira todos os dias, tem uma guarnição ambiental percorrendo as praias do litoral e, justamente, eliminando esses pontos de perigo, né? E, graças a Deus, este ano não houve nenhum incidente com surfistas ou com nossos veranistas. Muito obrigada pela sua participação, Capitão. Então, dá para fazer a folia de carnaval, vai no salão ou vai numa festa aberta, né? Das prefeituras patrocinadas por elas, mas agrupamento de carros, assim, vai dar perturbação de sossego, o pessoal vai reclamar. Com certeza. Vendo a reclamação da população, aí a gente vai atuar. A gente está bem preparado e nós vamos estar por perto. Obrigada, então. Olha, hoje de tarde, nós fomos lá em terra de areia para fazer uma reportagem sobre um produto lá que é conhecido nacionalmente e que colabora muito, estimula muito para que a agricultura familiar da região seja fortalecida, que isso é um antídoto ao êxodo rural. Vamos conferir na reportagem. No município de terra de areia, ele impera. Colocou a pequena cidade litorânea gaúcha no ranking das maiores produtoras de abacaxi do país. Pelo menos 100 famílias da região plantam esse fruto. Visitamos a propriedade da família Matos, que lida com abacaxizeiros há mais de 40 anos. Sentimos que estava terminando um pouco com as terras. Fizemos o curso. A gente achou que não ia dar de produzir orgânico, porque com adubo e com coisa assim, eu achava que vinha melhor, mas não. O esterco também produz muito bom, até às vezes dá mais rendimento ainda do que o adubo. E o tempo de maturação? Ele demora tanto tempo para ser colhido no final, no resultado final ali, do que o convencional? Demora mais um pouco, porque no convencional pode ser usado assim, produto para madurar ele, né? Ele forçar a madurar. E no orgânico não pode, então demora um pouquinho mais. O filho de Agedi segue a tradição. Sua produção contribui para que o município tire da terra 5 milhões de frutos por ano. É um fruto que demora para dar, para amadurecer, para poder ser colhido, né? Sim, desde a plantação ele leva em torno de dois anos. Porque a gente planta, ele pega, enraiza tudo, cresce no primeiro verão, aí vem o inverno, ele para, aí espera o outro verão de novo para crescer mais um pouco, para dar e largar o fruto. Então é onde ele se torna um abacaxi mais lento, porém mais saboroso do que aquele que vem assim, aquele mais acelerado um pouco. Mas por que esse abacaxi ganha dos similares em doçura? Quando uma lavoura de abacaxi é cultivada, apenas a metade das plantas produzem no primeiro ano. A outra metade fica para ser cultivada no segundo ano e aí vai dar um abacaxi não tão desenvolvido, não tão grande. Mas além disso, o abacaxi de terra de areia, ele não tem o mesmo tamanho do abacaxi que vem do norte do país. Agora, por outro lado, nós ganhamos em muito na qualidade do sabor do abacaxi. Nas estradas do litoral norte, o pequeno abacaxi tem espaço garantido nos pontos de venda. É assim que João Luiz sustenta a família. O fruto é colhido na vizinhança. Dependemos dessa venda de abacaxi, dessa safra. E depois o ano todo, o que o senhor faz? Depois do ano que fecha aqui a tenda, a gente vai para as roças para ter a manutenção das roças. O senhor passa o ano todo envolvido com abacaxi e terra de areia? Ano todo. O ano todo. Até quando Deus quiser, né? Para a Cristiana, que planta o fruto e vende na cidade de Capão da Canoa, é cada vez maior o desafio do pequeno produtor. A gente sai para Novo Hamburgo vender, sai para outros lugares. Nem todos os lugares estão deixando a gente vender, né? Então, daí a gente fica pensando, a gente é agricultor, a gente planta, né? Então, se a gente planta, a gente vai vender o produto da gente aonde? Tá ficando cada vez mais difícil, né? Em alguns municípios gaúchos, a chuva foi forte na manhã de hoje. Uruguaiana acumulou 42 milímetros de precipitação. Vamos ver se a previsão do tempo indica mais chuva para o estado. Pois é, a instabilidade segue predominando sim nesta quarta-feira. Segundo os meteorologistas, não está descartado o risco de novos temporais em pontos localizados, principalmente na fronteira oeste. E com o tempo mais fechado no Rio Grande do Sul, as temperaturas caem bastante. As máximas ficam abaixo dos 27 graus. A quarta-feira vai ser chuvosa na região metropolitana. A temperatura não ultrapassa os 26 graus em Porto Alegre. No litoral norte, o dia é de tempo instável. Em Torres, faz 21 graus pela manhã. Previsão de céu encoberto com pancadas no noroeste gaúcho. A máxima é de 28 em Ijuí. A chuva, que atinge a região da campanha, deixa as temperaturas amenas. Em Santana do Livramento, a mínima é de 16 graus. A fronteira oeste tem possibilidade de temporal pela manhã. E por isso, a máxima é de apenas 22 graus em Uruguaiana. O programa Mobiliza de hoje aborda o crescimento de partidos políticos de extrema direita, principalmente na Europa. Para analisar este tema e outros assuntos, foram convidados o doutor em Ciências Políticas da URGS, Nilo Piana de Castro, Cláudio César Dutra de Souza, mestre em Sociologia e professor visitante da Unicinos, e a Luísio Ruchensky, sociólogo e professor de pós-graduação em Ciências Sociais, também da Unicinos. O Mobiliza vai ao ar logo mais, às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. Assista no próximo bloco. Últimos retoques. O trabalho no Porto Seco está intenso para deixar tudo pronto para o Carnaval de Porto Alegre. O trabalho no Porto Alegre.